A nossa viagem de hoje é sobre duas rodas, porque Eric Granado venceu mais uma na Copa do Mundo de Moto E e entrou de vez na briga pelo título da competição de motos elétricas, que faz parte da programação da MotoGP. O Eric mandou uma mensagem pra gente lá de Assem, na Holanda, e é pra lá que a gente viaja, mundo afora. Fala pessoal, tudo bem? Estou aqui no carro já, indo para o aeroporto. Olha quem está aqui do meu lado, mais um, segundo troféuzão de P1 esse ano, muito feliz, muito contente com o nosso resultado final de semana. Depois da frustração que foi em Barcelona, que foi algo muito triste pra mim, a gente tinha tudo pra brigar pela vitória lá também. Mas enfim, era pra ser assim, voltamos na briga do campeonato, uma vitória muito importante hoje. Final de semana perfeita, eu me senti muito bem em cima da moto, conseguimos a Poli ontem e hoje a vitória com bastante cabeça, porque eu não comentei nenhum erro, então só tenho a agradecer a minha equipe, a todos os patrocinadores, todos que nunca deixaram de acreditar em mim e é isso, vamos pra cima. Hoje a Bandeirana do Brasil estava comigo lá na conmemoração, fiquei muito feliz de poder mais uma vez escutar o hino, é muito emocionante, é inexplicável, realmente só tenho a agradecer a Deus e a todos que sempre me apoiaram. Obrigado por tudo e vamos pra próxima aí com tudo mais uma vez. Valeu! Valeu Eric, a gente segue aqui na torcida, 4 pole positions, 2 vitórias aí nessas 4 provas, vem mais vitória por aí e esse título aí tá completamente em aberto, a gente tá na torcida por você. Se você tá na torcida pelo Eric também, aproveita pra se inscrever aqui no canal e ativar as notificações para saber quando tem giro mundo afora no ar. Aproveita pra conhecer o nosso podcast lá no feed do site FU Mania, porque semanalmente a gente fala sobre os brasileiros que competem mundo afora. Forte abraço e até a próxima! Música 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 Música